Fala um pouquinho, Viviane, o nome da minha prima também, né? Viviane, né? Viviane é o nome da minha prima, né? A prima é irmã também, mora na Espanha. Nome bonito! É, e ela é linda também, ela é muito bonita, Viviane, ela é muito engraçada, ela é estilista. Ah, que legal! A minha prima é diferenciada mesmo. E eu queria falar um pouquinho assim, como, né? Por exemplo, eu te falei, né? Eu tenho 46 anos hoje, né? Então eu sei muito o que aconteceu no passado também, né? Como tu falou da... Dos anos 90 na televisão. Televisão, tudo isso aí, né? Tudo muito diferente. É, o que que tu acha, assim? Então tu tá ativa nas redes sociais. Sim. Tu tá ativa total. Sim. Tu entendeu, demorou um pouquinho pra entender essa coisa de aceitar o Facebook. Tu tem Face? Tenho, tenho. TikTok? TikTok. Tô sempre presente em tudo. Instagram? Mas o Twitter, né? Que é o Twitter, agora é o diferente. É o X, né? É o X. Agora mudou, né? Ah, é? Não, não. É o que fala? É o Twitter, agora é o X. Ah, olha eu, tô bem presente. Nem sabia. Eu vou te falar, eu assim, por exemplo, eu uso muito o Instagram. Eu também, eu prefiro. É, eu uso muitas, mas acho que é mania. Eu tenho muitos seguidores também no Face, eu tenho, na minha fanpage, tem um milhão e duzentos. Pô, muita gente. É bastante gente, só que eu não dou muita atenção. É, gente, eu também sou muito mais no Insta. É, então é Insta o teu. Muito, muito mais. Mas chega a ver o Face ou não? Eu tenho o Face, mas no Face tem fanpage e tal. Mas no meu Face tem mais a galera, assim, família, tem alguns amigos de infância, tem os fãs lá, mas eu tô sempre postando alguma coisa e tal, tem aquela coisa das lembranças e tal, que eu acho legal repostar. Mas eu tô mais atuante no Insta. Acho que o Insta tá mais fácil de eu ficar postando, acho que eu acostumei com isso e é mais fácil. O que que tu faz de conteúdo, o que que tu gosta de fazer aí, de mostrar? Então. Se tu tem uma pessoa pra editar, fazer tudo ou não, ou tem umas ideias tuas ou alguém que te ajuda nas ideias? Não, sou eu, sozinha ali. Só quando eu estive no reality, eu tinha os ADMs, então eles ficavam postando, cuidando das redes sociais. Mas no Insta não tem uma coisa que eu venda, uma coisa assim, que eu fique numa bolha, sabe? É só aquilo ali. É bem minha vida. Aleatório. É bem aleatório, claro, tem minhas publis, meus trabalhos ali, mas é bem aleatório. Patrocínio, trouxe patrocínio também. Patrocínio, então assim, eu posto meus trabalhos que eu continuo fazendo, né? Agora, inclusive, eu quero agradecer a Record que liberou aqui, né? Então, feliz. Legal, aí tem um contrato, tem um contrato, né? Tenho, tenho. Tem que esperar um pouquinho, tem um tempo pra poder... Isso, aí eles pedem sempre pra pedir autorização, pra fazer algumas participações. A Record liberou, então. Então eles liberaram aqui, eeeh! Então a Record é das nossas, legal, né? É, isso aí, tá fechado. Legal. E... Mas liberaram também pra eu fazer uma gravação no SBT, porque só de SBT eu fiquei 25 anos, né? É muito tempo. É verdade. Né? Então, por isso que eu posso falar, assim, com propriedade que eu vivia o melhor... Melhor época, assim, da televisão, sabe? Assim, com grandes nomes. Né? Eu fiz o Topa Tudo por Dinheiro, cheguei... Trabalhei várias... Me lembro o Topa Tudo, era legal, né? Muito legal. Topa Tudo por Dinheiro. É... Fiquei pertinho do Silvio Santos, fiquei, cara. Tá louco o Silvio Santos. Pô, muito assim. Todas as vezes que eu fui participar de alguns quadros do programa dele, eu fiquei extremamente emocionada, assim, de ficar congelada, de fazer um monte de... Saberei nem o nome. Ele impõe, né? É um cara que impõe, né? O Silvio... Eu queria conhecer o Silvio. Ele é um ídolo. Agora, claro, tá mais, né? Parou agora de fazer, tá com quanto? 93 anos? Acho que é 93... É. 93 anos. É, alguma coisa. Cara, ele é assim, além de... Cara, é um ídolo, né? Ele é extremamente... O profissionalismo dele, da humildade, do carinho, do cuidado com... Todo mundo que trabalha na emissora, em torno dele ali, né? Com os convidados, que eu acho muito legal, interessante isso. É um cara sincero também, fala que é o que tá... Sincero. Então, eu cheguei a pegar essa, né? As últimas vezes que eu participei, antes dele descansar em casa, né? Ele... Mas imagina lá, vão descansar. É, o pessoal morreu, não, gente, pelo amor de Deus. Não, tá louco. Descansar em casa. Outro dia eu vi uma notícia, eu fiquei já procurando, eu juro, ao Silvio, mas era outro Silvio. Era o Silvio, eu não sei o nome do cara, Silvio, alguma coisa. Aí eu falei, não acredito. Nossa Senhora. Não comecei a procurar, não, o Silvio morreu, tá louco. Não, e quando o povo põe as fotos assim, às vezes, no Instagram, preta e branca, mas é porque colocou a foto preta e branca, porque aí você acha, já, puta, faleceu já, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ele, assim, sem filtro nenhum, brincando, eu achava aquilo, sempre achei muito legal, assim. Então, e a história dele que chama a atenção, o jeito que ele começou, né? A história do Camelô, né? Era Camelô, o papai começou, agora tem uma emissora dele, agora é legal que a filha, como é que é a filha? A Patrícia. A Patrícia, continuou o negócio. Sim. Ela é muito... É ele, né? É ele. Ela é ele. Só que mulher, é verdade. É muito legal, muito simpática também, espontânea. Eu tenho o Vitor Sarro, o Vitor Sarro é meu amigão e tá trabalhando lá direto também, o Vitor Sarro. É. Ele fala que ela é muito gentilha. Muito, muito. E não é só ali, quando ligam as luzinhas das câmeras, não. Nos bastidores, eu acho isso mais legal, né? O que aumenta ainda o valor, assim, como ser humano e profissional, né? Da família Brava Nelson, sempre... Então, assim, foi uma honra, né? Falar que eu fiquei esses 25 anos, voltei, fiz uma última gravação... Uma última, não, né? Tive a liberação da Record também, participei de uma gravação das câmeras escondidas, que é um... Como é que aconteceu isso, eu não sei também. É, eu tô há 19... Não, 19 anos eu fiquei na Praça Nossa, sempre com humor, né? Trabalhei. Acho que é mais, assim, tá na veia, eu gosto, acho que... Carlos Alberto também é outro cara. Carlos Alberto é outra pessoa, assim, que é incrível, é um professor. Então, foi outra situação que eu vivi na minha vida. Quando eu sentei naquele banco ali, eu falei, meu Deus do céu! Que situação, assim, né? Uma coisa muito legal que eu via quando eu era pequena, ao lado dos meus pais, quando era a Praça da Alegria, né? E, de repente, eu tô lá sentada. E, de repente, eu tô ali, né? É muito louco, assim, eu falo, nossa, a vida tem essas coisas, assim, né? E ter trabalhado, ter conhecido o Ronald Golias, que é outra pessoa incrível. Está vivo ainda? O Golias, não. Tá bom. Tá sabendo legal, né? Puta que... Essa foi foda, né? Vou ter tomado um negocinho. É, tomou um negocinho daquela disfarçada, assim, porque, puta, o Golias, não. Mas quando faz isso, quando acontece aí, você tem que fazer aquele assim, ó. Tem que dar a disfarçada, tomou, mas tem que fazer o barulhinho. Puta, o Golias, não. É, tem que dar o barulhinho. Se não tiver barulhinho, não dá, não dá o barulhinho pra disfarçar. É, é, mas acontece, eu também dou essas... Teve outro dia, como é que teve o... Eu acho que foi em algum podcast também, acho que foi do... Do Tigra Catica, uma mulher que falou que... Ah, o fulano morreu, como assim? É, eu acho que eu vi isso. Como é que era uma mulher conhecida e ela não acreditou? Ela quase chorou, assim, como assim, não morreu alguma vez. Como é que foi essa aí? Eu não me lembro, viu? É, eu vi, inclusive, esses dias. Como é que foi essa aí? Foi um, virou até um corte. É, é isso, virou um corte conhecido, porque ela ficou impressionada. É que a gente esquece. Como assim, morreu? E ela falou, não, morreu faz tempo já, entendeu? Estilo, por exemplo, dando um exemplo, estilo Ayrton Senna. Não, já morreu faz tempo, entendeu? Porque eu não me lembro quem era, viu? É que hoje, com rede social, parece que as pessoas estão o tempo inteiro. Tem toda hora, tem um vídeo de alguém que já foi. Então, parece que tá todo mundo vivo, né? Não fica ali, né? Eternizados. É verdade, é verdade. Então, passando um pano pra você. É, é. Então, me diz uma coisa, Vivi, da câmera escondida. É. Então, de câmera escondida, eu comecei no Topa Tudo pro Dinheiro. Tô há 24 anos. Tu tá? Tá com rola ainda? É, rola, rola. Eu saí do reality, aí eles pediram autorização também lá na Record, eles liberaram, né? Acho que... Pelo carinho, né? Claro. Tô há muitos anos, né? Gravando, ao lado do Ivo. Como é que é, assim, uma situação... É aquela câmera escondida do... Do Ivo Landa. Do Ivo Landa. Aquelas de pegadinhas. São umas pegadinhas, né? Sim, sim. E no SBT são as câmeras escondidas. Eu fiz, sei lá, quantas? São 24 anos. E é com... Eu sei alguma coisa que é o cara... É uma pessoa... Eles pegam uma pessoa e... É, viram... É uma vítima, né? É uma vítima. É, em diversas situações, né? Ah, não. Eu pensei que eu confundi, na real. Na real, eu confundi. O câmera escondida é as pegadinhas do Ivo Landa. Isso, isso. Eu pensei que era aquele... Eu confundi, na real. Eu pensei que era aquele que... O cara tem uma namorada, mas daí chega uma gostosa... Não, não. O teste de fidelidade, não. É, viajei, viajei. Não, esse eu deixei o Kleber. Esse é na RedeTV. Parei, parei. Para, 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 para. Errou! Estou sabendo legal. Puta que pariu. Estou sabendo legal. É que eu vou te falar, é real. Televisão, eu já não assisto mais. Eu assistia muito televisão. Eu já era viciado, né? Uhum. Eu assistia tudo. Então, mas até isso que você está falando funcionava nos anos 90. As pessoas realmente paravam, né? Sim. E isso é muito real, que a audiência realmente, ela fica... Pô, antigamente dava 30 pontos, 40 pontos. É muita coisa. Hoje tem os canais fechados, as pessoas estão mais lá. E hoje você assiste também. Você tem a oportunidade de assistir tudo pelo YouTube, né? E a hora que tu quer. E a hora que você quer, exatamente. Ah, sim. E a hora que quer, né? Que loucura. E que é o legal também. Porque viraliza. Então, esses vídeos... Tem uma câmera escondida minha que tem 50 milhões de views. Não pode ser. É mesmo? É a mais vista no canal. Não dá para botar, né? Parece que se botar alguma coisa tem os direitos. Não tem essa coisa também? É, pergunta para o Álvaro. Ele está aí ou já foi embora? Então, perguntar para ele para ver se dá para botar aí. Essa é legal de escutar. Essa é muito legal. Como é que era a ideia do vídeo? É, Paquera na Escada Rolante. Ah, Paquera. Que é muito legal ela. 50 milhões. 50 milhões. A gente está mal acostumado, velho. 50 milhões. É muita coisa. Está louco, velho. É, os números são bem, assim, surpreendentes. Porque eu participei de uma gravação com eles lá. E eles falaram... Juntando todos os meus números ali de câmera escondida. Passa de 2 milhões. Bilhões. 2 bi, né? 2 bi, né? 2 bilhões. É muita coisa. Muita coisa. Boa, isso está louco, velho. É. É muito... E essa é uma... É muito legal. Porque... Meu recorde ali de vídeo ali, eu tenho no Insta, é de 11 milhões. Mais 50... E já é assustador, cara. É, e já é muito. É muito legal ver câmera escondida minha sendo dublada em japonês. Não, não tem. É muito legal isso. É verdade. Tem, tem, tem. Atirar, atirar, atirar. É, é muito divertido. Eu falo, nossa, que legal, gente. E eles fizeram essa coisa também da parceria, né? De... Com produtoras de filmes. A Warner. Então eu fiz a Maldição da Chorona. Fiz a Família... Da Família Adams. Eu fui a Mortícia. Então eles fazem essas... Essas collabs. Com essas grandes produções de filmes. Só que eles passam pra... Pra um lado do humor, né? E aí isso ajuda a viralizar os... 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 Os caras... Como é que é o nome, gente? Não é editor, não. Os... Os caras que fazem os filmes. Ah, os diretores. Os diretores, isso. Os diretores dão opinião no Twitter. Então, assim... A rede social, ela trouxe essa coisa de... Dessa... Dessa união. Dessa proximidade. Né? De coisa surreal. Não imagina que vai acontecer isso. O que eu gosto também é que... Por exemplo, antigamente a televisão falava e era a verdade. É. Isso aí. A verdade é essa. Não tinha como saber se era verdade, né? Sim. E hoje em dia já sabe. Hoje em dia até... Eu acho que até pela... Eu não sou muito da política. Eu não gosto de falar muito, mas... Pra política ajudou bastante, né? Sim. Porque é uma coisa que uma omissora falava. Agora já não é mais aquilo. É lei, né? É, é lei. Hoje tem mais debates. As pessoas não... Querem debater sobre os assuntos, né? Sim, sim, sim. Eu acho isso legal também. Puta louco. Eu acho muito legal.